Olá, gente amiga, sejam bem-vindos ao nosso Devocional para o dia de hoje. Estamos continuando no capítulo 3 do livro de Neemias, hoje os versículos 17 a 22. E nós estamos acompanhando passo a passo esse trabalho de reconstrução, de muitas mãos juntas, unidas, fazendo um verdadeiro mutirão. Então vamos ver o que dizem esses versículos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reun, filho de Bani. Junto a ele, Azabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Benui, Filho de Enadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispah, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro texto, trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasib. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasib até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Então, como podemos observar até aqui, o trabalho vai adiante, porque muitas pessoas se juntaram num mesmo propósito, e cada um fazendo a sua parte, aquilo que estava à sua disposição e dentro das suas possibilidades. Então, nós sabemos que quando todos esses fatores se unem, as coisas acontecem de forma melhor, mais rápida e mais eficiente. Neemias, pelo jeito, entendia muito disso. Coisas que nos tempos de hoje são tão necessárias ainda em qualquer ramo de atividade, e não só em trabalho manual, de construção, por exemplo, mas também na construção de vidas, na reconstrução de vidas, sempre pessoas capacitadas são usadas. Conforme os trechos, ou conforme o trecho é, algumas pessoas são chamadas para aquele tipo de trabalho, outras para outro tipo de trabalho. O que não dá certo é se as pessoas ficassem pensando assim, ah, eu estou trabalhando mais do que o outro, ah, eu sou mais importante que fulano, eu não posso ficar trabalhando aqui ao lado de outros empregados. Quando começa esse tipo de conversinha, então a gente sabe que não vai dar certo. Então, um mutirão não é só fazer uma determinada coisa juntos, mas é colocar-se juntos, um ao lado do outro, conforme capacidade, inteligência, disponibilidade e interesse. Quando todos esses fatores correm numa mesma direção, o trabalho flui. Ou seja, é pesado? É pesado. Mas não fica pesado só para alguns. Ele se torna um trabalho mais fácil de ser feito, porque mais pessoas estão trabalhando também. Então, gente amiga, na vida também é assim. Deus nos concede momentos que vamos precisar de mais gente para encararmos certas tarefas. E muitas vezes outras pessoas vão precisar da gente para que aquelas tarefas também sejam realizadas. Que isso seja feito sempre de bom grado, sempre tendo um espírito de disponibilidade, de agradecimento, porque afinal de contas é um chamado de Deus para uma obra importante. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que também nesse dia possamos nos sentir próximos e chamados e capacitados para realizar a Tua vontade ao lado de outras pessoas. Obrigado, Pai, que dons e talentos são dispendidos ao Teu povo e faça com que enxergamos que isso não é algo individual e não é algo para crescimento pessoal, mas é justamente para ser partilhado com a vida de outras pessoas. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente amiga? Obrigado pela companhia. Um ótimo dia a todos. amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Grande abraço para todos. Tchau.